Coutinho, você que conhece, já participou de campanhas com o presidente Lula, e aí, a tua impressão é que foi um deslize ou foi intencional a fala do presidente? Qual que é a tua avaliação? Eu não tinha pensado nessa tua tese aí, Diego, é que ele tenha feito de propósito. Eu acho que foi um deslize, sabe o que que é? Quando tá entre os iguais ali, né, só tinha o público dele, né, sindicalistas, militantes e tal. O Lula fica muito à vontade pra falar as coisas e ele gosta de ouvir a própria voz, né, e aí se empolgou e falou que não precisava, né, eu achei uma bobagem, porque todo mundo sabe que o Lula apoia o Boulos, que é o candidato do PT e tal. Pisou na bola, e ontem não foi um dia feliz pra ele, né, porque, além disso, foi um fracasso de público o primeiro de maio, né, e ainda ficou com essa dor de cabeça com a justiça eleitoral, que sempre acaba perturbando um pouco a vida do presidente, né, eu acho que podia ter evitado isso, pisou na bola. Oi, voltamos. Thales, e você, o que acha de estrutura? Realmente, olha, o Lula é engraçado, porque ele, além de ter sorte como administrador, ele é um administrador, um gestor, tem se saído muito bem. Então, na economia, o país está direito, está correto, sem problemas. Ele conseguiu até, com todos os problemas que tenha com o Congresso, com o Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco, todos esses problemas, ele conseguiu aprovar tudo o que era importante em termos de projetos circulando pelo Congresso, em tramitação do Congresso. E, provavelmente, ainda aprova agora a regulamentação da reforma tributária, etc e tal. Então, do ponto de vista de gestão, o Lula está bem. O que tem atrapalhado o Lula? O que tem atrapalhado o Lula é a língua. É ele falar, ele é o seu maior opositor no momento. O Lula tem feito oposição ao governo dele. Fica falando besteira. Olha, todas as críticas que se tem, eu fico, às vezes, até um pouco indignado com o governo, com a oposição, com as pessoas que fazem críticas, etc. Porque essas pessoas estão criticando falas, não coisas objetivas. O governo, objetivamente, está bem. Mas, espera aí, o Lula está dando corda para maluco. Ele vai e fala essas coisas que não tem que falar. Não tem que falar. Então, esse é o problema. É que o Lula está fazendo oposição ao governo dele. É complicado, né, Couto? Ali, de improviso, muitas vezes, o presidente Lula tem falado e tem sofrido consequências de falas. É, ele acaba se prejudicando com isso. Mas isso é uma característica dele. Ele gosta de falar. É só basta ver o caixote dando sopa no canto, ele sobe no caixote e faz o discurso. Ele mesmo brincava, né, que abria a geladeira à noite, no meio da noite e tal, para tomar uma Coca-Cola e tal, e via aquela luz acesa lá e já começava a dar entrevista, né? Então, ele, quando eu trabalhei com ele, o meu maior problema era esse, né? Era evitar que ele falasse quando não precisava, ou encerrar uma entrevista que não acabava nunca, né? Ele acabava esticando e se prejudicando. Mas é o jeito dele. Não é nada grave isso, né? A gente discute porque é notícia, né? Mas não é nada grave nisso aí. Não prejudicou ninguém, eu acho. A não ser ele mesmo. Ele próprio, por enquanto, que pode ter que pagar uma multa.